Agora a gente vai pra uma polêmica um pouquinho maior, cara. A gente vai falar sobre as apostas da NFL, que isso sempre tem uma parada. Inclusive mandaram aqui no chat, go Cannibals, Arthur, e um abraço pra todo mundo do Cannibals, né? É, cara, é o seguinte, quem tá acompanhando aí as punições por apostas na NFL, o que que tá acontecendo? Calvin Ridley, dois anos atrás, ele foi suspenso por uma temporada inteira porque ele tava apostando na NFL. E parece óbvio falar isso, mas vamos deixar claro, né? Não pode apostar no esporte que você joga, porque isso afeta a integridade do esporte. Isso aconteceu com uma polêmica gigante aqui no Brasil também, que os caras estavam apostando em cartão amarelo e os jogadores estavam envolvidos nisso e tudo mais. Matéria do Golemsports, golemsports.com.br, a NFL suspendeu indefinidamente o cornerback Azaya Rogers e o edge rusher Rashad Barry na sexta-feira por violarem a política de jogos de azar da liga. Após o anúncio da sanção disciplinar, o Indianapolis Colts decidiu dispensar os dois jogadores. Ou seja, tem a punição da NFL e tem a punição do time. Então os Colts consideraram isso como uma violação grave a ponto de dispensar o cara. Então, ah, o cara tá suspenso por dois jogos? Não é isso, ele tá suspenso da liga e também pelos Colts. Então o general manager da equipe, Chris Ballard, divulgou a nota. Eles foram dispensados como consequência da determinação de que esses jogadores violaram a política de jogos de azar da liga. A integridade do jogo é de suma importância. Como organização, continuaremos a educar nossos jogadores, treinadores e equipes sobre as políticas em vigor. Beleza. Isso deu uma polêmica entre os jogadores. A gente até segue em frente, quem quiser ler a matéria completa tá no Golemsports lá também. O que que acontece, cara? O Jonathan Jones, jogador dos Patriots, inclusive os Jones dos Patriots dão um problema, né? O Mac Jones é ruim, tô brincando. Vai ficar tudo bem. Vai melhorar. Se Deus puder ajudar. Aí o Jack Jones teve toda a polêmica de ele ter ido viajar com uma arma na mala, né? E aí o Jonathan Jones foi o outro que teve uma polêmica que ele falou assim, pô, qual é o problema? Aí a galera falou, ô Jonathan Jones, o problema é que se você apostar isso afeta a integridade, né? Se você tá apostando num jogo, como é que eu vou saber que você tá jogando direito pra... dependendo do que você apostou? Aí ele falou, beleza, então cria uma regra pra você não apostar no seu time. Cara, isso é uma loucura que ele tá falando por dois motivos. Primeiro, a logística disso seria um inferno. Imagina que todo jogador da NFL aposta, aí você tem que confirmar pra ver que o cara não apostou no jogo dele. Ah não, mas esse jogo é da divisão do time dele ou da conferência, pode afetar playoff. Não existe isso, cara. Não existe, não pode apostar. O Calvin Ridley sofreu com isso, agora o Calvin Ridley vai voltar a jogar. E era um ad receiver excelente, muito promissor ainda, porque era jovem. E vamos ver como é que vai ser esse ano de time novo. Mas cara, isso não pode acontecer, não pode apostar na liga. Eu pensei que isso era óbvio aqui, mas aí o cara mandou um famoso qual o problema, que eu fiquei um pouco preocupado. Mas a questão é isso, tipo, tem muito jogador na liga, e todos eles têm as suas opiniões sobre a parada, vai fazer o quê? Cara, eu pensei que isso não fosse acontecer lá fora, porque as questões do jogo do futebol americano são um pouquinho mais imprevisíveis do que a do futebol brasileiro, o futebol da bola redonda, né? Um cartão amarelo você pode forçar. Um, sei lá, um touchdown você não força, pô. Se você é um recebedor e você tenta fazer um touchdown, você conta com outras variáveis. Quarterback lançar errado, o corner interceptar, você, sei lá, sofreu um fumble depois da recepção. Não sei. Lá tem algumas variáveis, mas pelo jeito eu fui surpreendido e os caras conseguiram apostar mesmo assim, né? Loucura, cara. Loucura, loucura. Isso acontece e é o que o Marcelo falou aqui no chat, cara. A gente até pôs na legenda aí, a NFL tá exagerando nas punições, porque o cara tá fora da liga, tá dispensado e tudo mais. Não é exagero, cara. Eu pus a pergunta aí, a galera tá respondendo, mas eu não acho que é um exagero, porque tem coisas que são muito base da liga, assim. E a posta, a integridade da liga, você saber que o cara tá jogando sem interesse de fora, é o mínimo, é uma das coisas mais óbvias. Então isso aí pra mim tá bem claro também.